Música Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foz de minha inspiração Sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito vazio E faltando as tuas carícias As noites são longas Eu sinto mais frio Procuro afogar o amor A tua lembrança Mas outro que é o tímulo A minha vingança Não sei que os conselhos de amor Me garanto que não beberei nunca mais E com o tempo essa imensa saudade Que eu sinto se esvai Música 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 Música